E salve, galera! Beleza? Voltamos com mais gameplay de Chained Eccles! Simbora, continua aqui a história de onde a gente parou, ou mais ou menos de onde a gente parou. Acho que foi mais ou menos aqui mesmo, a Leni desapareceu, né? No final daquele diálogo da party. E daquela descansada que a gente deu na taverna. E vamos atrás dela, mano. For Firewoods, né? Lugarzinho novo. Eu ainda não tô podendo usar o Fast Travel, tá, galera? Voltar e tudo mais. Então a gente vai ter que avançar um pouquinho pra poder pegar o medalhão que ficou na estátua lá atrás. Bufa crítico no grupo. Bufa dano. Alfred's Will em geral. Olha que roubado, mano. Esses personagens. Olha como eles estão poderosos. Tá todo mundo com Armor Break já. Eita, tomei porrada do Lobinho. Caramba! O cara ficou com um de vida, mano. Mermão. Mermão. Eu vou curar ele, coitado. Senão ele vai morrer. Alfred's Will em geral. Nossa, paralisei, mano. Tá a região de vida. Olha lá, o cachorrinho se cura também. Caramba, mano. Eu não sabia que eles tinham uma cura em área. Isso é roubado. Vou dar sangramento nele. Esse bicho é forte, hein. Rapaz, vou te falar. Toma. Vamos lá. Vai morrer dois. Nossa, muito forte. Morreu. Caramba, galera. Que inimigos fortes esses aqui, hein. Tá começando a ficar um pouquinho pesado. Paralisia pra cá. Tem tesouro pra cá, né. Se tem paralisia ali em si. Se tem... Se tem inimigo aqui, né. E tem tesouro também, né. Eu tenho certeza que é pra cá o tesouro. Se eu tentar... Mexer em alguma coisa ali, vai dar... Vai dar merda. Pra cá, não sei se é pra ir, mano. Pra cá, acho que não é não. Vamos pra cima primeiro. Onde é que tá esse tesouro aqui? Ô, mais lobo. Caramba, mano. O mercador? Os primeiros... Os primeiros... Os primeiros, é... Brilheiros de cortar a mountain chegaram tão cedo. Vocês devem ter dormido um pouquinho mais. Devem ter dormido no velho Dyberts. De fato. Estávamos no nosso caminho para Tormund. Nossa companheira foi na frente. Você viu ela? Não, infelizmente não. Você tem certeza... Não quer saber como ela se parece pra começar? Essa hora da manhã, só as pessoas... De Tormund passam por aqui. Ah, tá. Ninguém vem das montanhas no escuro. Só vem de Tormund pra cá. Então, se alguém passa da sua direção nessa hora do dia... Eles provavelmente dormiram na rosa branca. Eu teria percebido se alguém passou por aqui. Acredite-me. Rue, 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 rue. O vilarejo de Eden é perto. Deveremos perguntar ao invés de interrogar essa figura dúbia. Rue, 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 rue. Cospe. What? O que você... Faça o que você quiser. Mas se a sua companheira era uma mulher... Você deve se apressar. O que quer dizer? Nada... Nada mais, nada mais. É... Só uma... Só um... Só besteira de uma figura dúbia. Até mais. Caramba. Vamos rápido. Ele... Filho da mãe. Beleza. Alguma coisa pode acontecer com mulheres aqui na floresta? Vamos lá. Crítico. Vamos lá. Alfred's Will. Toma. Buff defensivo para geral. Posição de ataque. Yoko Giri. Caramba. Matou ela, mano. Sacanagem. Cara, esses lobos são muito fortes, galera. Eu revivei ela. Se ela não morrer de novo, né? Morreu de novo. Caramba. Lobo babaca da porra, mano. Vou revivei ela no turno do meu personagem, né? Meu Deus do céu, cara. Cura ela. Tá começando a ficar ignorante o jogo. Tá tipo começando a ficar ultra ignorante. Tá tipo começando a ficar ultra ignorante. Hum, ok Tem um caminho ali pra cima Vamos voltar cá pra baixo Que a gente tava indo pra outra direção Ver se tem alguma coisa aqui embaixo Olha, achei um tesouro escondido Ó, pra cá tem um caminho Tá, o certo é ir lá pra cima Acredito eu Olha, um soldado Essa parte da floresta foi selada Beleza, pra cá não tem como passar Ah, ok Se pra cá não tem como passar Vamos voltar Menos um problema pra gente ter que explorar, né Eu gosto quando o jogo fala Por aqui não, tá ligado Por aqui você não passa não Ei, uma casa Olha Olha, uma localização de fast travel Uma cidade Você tá indo para Tormund? Você quase conseguiu Que bichinho é esse? É um cachorrinho? Que bonitinho Supostamente Dimebird da rosa branca Já foi um cientista Olha Ô, louco Um cientista que fazia experimentos com pessoas Peraí Tá, tem que perguntar Mano Será que o cara da rosa branca Sequestrou a nossa amiga? Alguns meses atrás Uma Uma multidão Foi atrás do Do velho Dimebird Por razões A razão era Helena A filha do nosso pescador Ela queria se encontrar Com o noivo dela E foi até a entrada De cortar a Maltas No entanto Ela nunca chegou lá Ela deve ter passado Pela rosa branca Mas Dimebird Não viu nada Ele pode ter perdido Ou não ter visto ela É claro Mas Ele era suspeito O povo pensou Que O povo acha aquele cara estranho A multidão Virou a casa dele De cima pra baixo Mas não encontrou nada Caramba, mano Caramba, cara Blá, 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 blá Mano Será que aconteceu Alguma coisa? Caramba Eu não acredito, cara Vamos entrar aqui Nessa in Aqui primeiro Cara Será que esse maluco Sequestrou A A A A A Lene Ele vai Ele vai ensinar Merda pra gente Aqui é um vendedor Você vem do velho Dimebird Eu não passo uma noite lá Ele é um cara estranho Tem muitos rumores Assustadores sobre ele Tudo começou quando Eden Veio de Tormund E naquela época Não tinha Taverna aqui Mas ainda Mas Mas um vilarejo Aberto Quer dizer Ao invés de abrir uma No vilarejo Ele foi pra Cortara Caramba, mano Então esse cara É estranho Esse cara Não é Não é uma pessoa Normal Esse 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 camarada Do Da rosa Branca Esse cara Deve tá fazendo Experimento com Pessoas, né Não acredito Cara Vamos vender Tudo que a gente Tem pra vender Aqui, galera Pronto Fizemos o dinheirão Vamos vir aqui Em deal Olha só Material 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 raro É importante Pra gente fazer Os itens Vambora Então a gente Tem que Arrumar um jeito Deixa eu ver Aqui na quest Retorne para Rosa Branca Caramba, mano Um grupo De cientistas Fez acampamento No oeste Eu imagino Que eles estão Procurando Caramba, mano Então esse cara É suspeito A Lene Desaparecer Assim Foi uma coisa Bem esquisita Mesmo No jogo E a gente Tem que procurar Ela Hum Eu tenho um Pressentimento Ruim Sobre isso Esse cara Dunbridge Normalmente Eu teria Um bom senso Pra esse tipo De pessoa Mas eu não Consegui Tirar Nada Dele Você acha Que Lene Ainda Está lá Você não vai me dizer Que esse cara Sequestrou Lene Eu estava Dormindo Do lado Dela Meu sono Não é muito Pesado Eu saberia Disso Não sabemos Se ele misturou Algo Nas bebidas Você não Está falando Sério Chega Vamos voltar Ele está Certo Nós estamos Errados Em assumir Coisas Ela com certeza Deve ser capaz De chegar em Thor Muito sozinha Mas se os rumores Foram verdadeiros Vamos voltar Caramba, mano Vamos ter que voltar Lá Caraca Vamos dar um Upgrade Nas armas Aqui O jogo Está começando A ficar pesado Pronto Minha copy Está nível 3 Não vou dar Upgrade Em arma De personagem Que não está Aqui Ah Vou dar Upgrade Na arma Da Lene Vai Vai que a gente Joga com a Lene Em algum momento Aí a gente Precisa jogar Com ela Vamos ver As armaduras Aqui Vambora É pra cá Pra baixo Se eu não me engano O caminho Tem alguma coisa Pra entrar Aqui? Não RPG Uma coisa Engraçada Os caras Tudo pula Na água Não tem Nojinho De pisar Na água Eu não entro Num mais água Escura Assim não Vai que tem Um jacaré Ali embaixo Que vai comer Minha perna Vai que eu Perco Minha perna Vamos ver Um negócio Aqui No nosso Reward A gente pegou Várias recompensas Aqui Collectables Blá 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 Vambora Lene Não morra Lene Estamos indo Resgatá-la Lene Olha lá O cara Timebird Vamos atrás Desse cara Mano Ih mano Esse cara Tem jaulas Aqui fora Por que será? Tudo era suspeito Né? Oh Mano Que lugar É esse? Esses são Celas Precisamos Encontrar Lene Rápido Meu Deus Do céu Cara Vamos ler O diário Dele O experimento Foi um sucesso Eu consegui Transferir O éter Da planta Em outra Planta O potencial Mágico Dela aumentou Drasticamente Mas essa Foi só a parte Fácil Caramba Mano Ele faz Experimentos Com aquelas Rosas Ali Transferindo Magia De uma Rosa Para outra Os resultados Do meu Experimento Foram Astronômicos Eu fui capaz De colocar A alma De uma Planta Em um Monstro De novo O potencial Mágico Aumentou Infelizmente O monstro Morreu É Meus Colegas Não vão Gostar De ouvir Isso Mas Eu tenho Que mudar Minha Copaia De testes Meu Deus Do céu Cara Não Você não Vai usar A Lene Como Copaia De testes Não Você não Vai fazer Isso Seu Seu Monstro A corte De ética Me baniu De Tormund Fizeram Guerra Por séculos Mas choram Quando alguém Perde algumas Vidas Num Estudo Científico Sem Experimento Humano Eu não Serei Capaz De resultados Meu Deus Do céu As alminhas Caramba Então é por isso Que ele planta As rosas Pera Vamos subir Aqui primeiro Não tem mapa Isso me deixa nervoso Galera Olha o diário dele Progresso A cobaia humana Aumentou em poder Mágico imensamente Mas similar ao monstro Ninguém sobrevive ao experimento No entanto Eu consegui Eu me sucedi Múltiplas vezes Em migrar A alma humana Para plantas Eles sobreviveram Ao processo E Cresceram No meu jardim Meu Deus Do céu Então a alma Aquelas rosas São pessoas Mesmo Gritando Ele realmente Tirou a alma Humana E colocou Em rosas Meu Deus Do céu A Lene Princesa O que ele fez Com você Princesa Ela está inconsciente Mas está bem Vamos levá-la E sair Ah Direto Na minha armadilha Se vocês Tivessem Ido Para Tormund Não tivessem Ouvido As fofocas Do povo Do vilarejo Seu merda Eu vou te matar Caramba Não perca Suas forças Da maneira Que eu vejo Nós vamos passar Os próximos dias Tendo um ótimo Momento Juntos Se você Acha Que essas Barras Vão me Prevenir De rasgar Sua garganta Então Eu tenho Certeza Que elas Vão segurar Sua raiva Elas Foram testadas Várias Vezes Então Se acalme E você Está envolvido Nesses testes Criança E a menininha O que é tudo isso Você me conhece Como Daimbert O senhor Desta Aconchegante Taverna Mas na verdade Eu sou um cientista De Tormund E aqui Meu laboratório Que merda Doentia Você está fazendo Aqui Que bom Que você perguntou Por séculos O potencial Mágico De todas as raças Vem declinando De geração Em geração Em algumas décadas Ninguém será capaz De conjurar magias De novo Meu objetivo É aumentar Esse potencial Por esta razão Você abduz Pessoas Sequestra Elas Se eu puder Infundir Almas Em outros Seres vivos Eu posso aumentar O potencial Mágico deles Tremendamente Então Eu desenvolvi Um processo Para pegar E infundir Almas Eu obviamente Precisei testar Em pessoas É claro Eu comecei Com flores Mas eventualmente Troquei para monstros Então humanos Infelizmente Eu esqueci Uma coisa Uma alma Não é apenas Uma coleção Do éter É a coleção Da consciência De um ser vivo Com a alma Transferida Não apenas o éter Mas também A personalidade E memória É como uma segunda Identidade Dentro de um corpo Quanto mais Desenvolvida A mente Desenvolvida Humana Quebra na hora E a pessoa Fica louca Teoricamente Foi um sucesso A magia Aumentou Se a pessoa Não tivesse Se eu não Tivesse matado O corpo dele Teria Aguentado Toda a dor E estaria vivo Consegue acreditar Nisso? Você fez isso? Ô louco Mano Lenny Você acordou Se bem que Eu pensei Que o som O som das flores Era diferente No jardim Elas são Todas almas Humanas Dentro das flores Só alguma Delas Eu preciso Eu preciso Acrescentar O éter Faz com que Elas nasçam Muito mais Bonitas Você é louco Uma mente Humana Desenvolvida Que consegue Ver, ouvir E sentir Presa em uma flor Você é doente Caramba Mano Ninguém percebeu O desaparecimento De tantas pessoas A maioria das pessoas Que estão aqui Estão viajando Pessoas Que as casas Estão muito longe E as montanhas De Cortara Não são muito Seguras Se há um mês Se uma vez por mês Uma pessoa Desaparecer Ninguém vai falar Nada Mas eu preciso Confessar Que talvez Eu tenha Exagerado Um pouco As pessoas De Eden Ficaram Suspeitas Tudo bem Obrigado Por responder Minha pergunta Em retrospecto Eu deveria Ter perguntado Eu não deveria Ter perguntado Então vamos Parar por aqui Você paga agora E como você Fará isso Hein Ô louco Ela abriu a porta Você não parece Ter umas fechaduras Muito boas Aqui né Caraca mano A Sienna abriu Atrás dele Eu nunca vou Perdoar esse homem Lene Você consegue andar Sim eu estou bem Eu só perdi Eu só fiquei Desmaiada Por um tempo Então Se mantenha segura Por enquanto Caramba mano A tradução Tá ruim hoje galera Foi mal Podia tá melhor Water jump Vamos pegar as skills Mágicas Pra gente poder Ter dano Terceiro olho Pronto Habilidades roubadas Aqui Pera Vamos trocar aqui A formação Rapidão Deixa o Victor Tira o Rob Coloca o Killian Pronto O Rob E a Lene Precisam trocar De um pro outro É melhor assim Pronto Vambora É pra cima Ou pra baixo Aqui mano Ih mano Ih mano Pera Ele fechou tudo Mas abriu as celas Aqui Vai soltar um monte De monstro na gente Provavelmente né Ih caramba Um monte de bicho Ali ó Na fraqueza É vento Vamos lá Reduz a defesa De geral Nossa senhora Olha o dano Cara Olha o dano Que esse bicho dá Cara Dano Dano de viento Mata Tudo Nossa senhora Nossa senhora O dano Eu acho que eu vou me buffar com a Lene Vou me buffar pra eu poder dar mais dano No próximo turno Caramba, mano Olha os feitiços que o bicho usa, cara Vai lá, Lene Matou Nossa, 700 Boa Mano, que dano alto, hein Vamos dar slow no pudimzinho aqui Morreu Caramba Olha, são inimigos fortes, né Ainda bem que eu dei upgrade nas armaduras dos personagens antes de lutar Ficou muito mais easy Oh, tem mais aqui Ai, tomei Ai, tomei porrada Tá, vamos lá Ufa Vamos ao meca aqui Pra tirar a armadura dos bichos Dar aquele socão no bicho Porradão em área Pum Eu queria ter um dano em área, cara Não tem Um dano muito maior em área com o Victor O Victor não tem nenhum dano em área, coitado Oitocientos Vamos pegar decoy Esse inimigo vai ter que me atacar agora Decoy é uma habilidade boa, mano É um taunt É literalmente um taunt pra gente poder usar contra os inimigos Adeus, pudim Opa Pra cá tem quatro inimigos Pra cá tem um baúzinho Caramba Vambora Eu vou bater, mano Marcha poética Caramba, mano Eles atacam antes da gente Tem um danão em área Pudim Tomou dano Nossa senhora Cura Pudim Nada aqui Pra cima Não, pera aí, eu tô dando a volta, pô Eu tô meio que dando a volta Pra cá que tem que vir Droga, como isso aconteceu? Ih, a menininha fugiu dele Pra onde você acha que vai, criança? Parada aí Dimebird Maldição Não há pra onde ir, seu monstro Seus feitos abomináveis Acabam aqui agora Arlete, vem a mim A garota O que está esperando? Venha Ou quer apanhar Não acredito, mano Olha a magia dela Esse potencial mágico Impossível Bom Agora você ficou sem palavras, né? Arlete é a única que sobreviveu Às infusões de almas Você tá falando sério? Eu juro pra você, cara de merda Você nunca vai sair dessa com vida Você não decide isso Vá, Arlete Mostra a ele seu poder Mano, a menininha Tadinha, cara Vamos ao Meca No meio da luta A gente vai pisando nas flores Tá fazendo barulho Vamos lá Ela é fraca contra a água Mas nem tanto, hein? Ela perde menos vida Mesmo assim Vou buffar a defesa de todo mundo Pra apanhar menos Nossa Não pode deixar esse... Não pode deixar esse dano dela acertar a gente Dois minutos seguidos, não Vamos ver se a gente consegue Deixar ela sempre fraca E a barrinha A barrinha no canto certo Ela também usa o terceiro olho Ela também tem a mesma Ela absorve dano O dano virou... Beleza O dano virou cura pra ela Vamos buffar aqui Vamos despelar ela Ih, mano Não tem como despelar, não Caramba Não tem como despelar a menina, não Não tem como despelar a menina Não tem como despelar Mas quem ficava Não tem como despelar O dano virou Arramenta Não tem como despelar a menina Surla A briga Olha a menina A briga Hum, ela vai usar de novo Deixa eu usar essa habilidade aqui em mim Hum, ela lamentou todos os status Ok, por enquanto essa menina tá tranquila, né? Vou me buffar pra dar um dano maior no próximo turno Vou trocar aqui pra não dar um overheat bolado Quase que a gente morre pra ela Nossa senhora, eu não acredito, mano Tem que ficar trocando de personagem, cara Toda hora pra diminuir a barrinha Terceiro olho, beleza Essa é a hora que a gente buffa, galera Essa é a hora que ela vai absorver muito dano E a gente tem que buffar Ae, diminuímos um pouco o overdrive Com o itemzinho que a gente usou Nossa, ela deu um dano alto aí Se eu não tivesse usado o negócio aqui Ela teria matado Beleza, cross lash Vou envenenar ela Bufa a regia em todo mundo Bufa a regia em todo mundo Vou trocar aqui, mano Vamos dar um dano nela agora Esse é o turno que a gente vai ter pra dar dano nela Quebrei a armadura dela Esse é o turno que a gente vai ter pra dar dano nela Hum, absorb damage Caramba, mano Vai durar um turno isso aí Bufa crítico Usa o decoy nela Ela vai ter que me atacar Hum, o que que eu faço aqui Helping hand E eu vou ter que usar umas habilidades aqui Tipo Deixa eu ver aqui um item Acho que eu tenho um item bom Pronto Ae, diminuí o overdrive de magia Morreu Caramba, conseguimos O que é isso, Arlete? Isso é tudo que você tem? Acabou o time Ele bateu nela Sua pirralha é inútil Pare Ah O que está acontecendo? O que você está fazendo? Não, as flores não Ela queimou tudo Minhas preciosas flores Ele queimou também Caiu lá embaixo A menininha Ela vai viver Os ferimentos dela são severos Eu só posso tratá-la temporariamente Temos que levá-la a um doutor Mas estamos fazendo um favor a ela? Não somos nós que devemos decidir É, mano A menininha tem que ser salva Mesmo em tempos de paz Nós não estamos poupados da crueldade do homem Se você acha que esse foi um exemplo cruel De Particular De crueldade Você não viu nada do mundo ainda Você está me dizendo que essa é uma história comum Em volta da fogueira Não, é uma história comum Sem fogueira Aqui Isso deve dar Nós temos que ir Vamos levá-la para Eden Caramba, mano O doutor vai tomar conta dela Pobre menina Não posso imaginar o que ela passou Obrigado por resolver o problema com o Daimbert Tinha muita fofoca sobre ele Mas ninguém pensou que aquela crueldade fosse cometida de verdade Eu preciso agradecê-lo também Minha filha e Helena provavelmente foram uma das vítimas Ela desapareceu sem nenhum traço meses atrás Aquilo não tinha a cara dela Quando eu imaginei que ele podia ter feito isso com ela Nós vamos Nós vamos Sair para a rosa branca agora mesmo E tomar conta daquela propriedade Eu só desejo que Eu pudesse matar aquele monstro com minhas próprias mãos Ah, cala a boca Uma pessoa não pode beber em paz? O que é esse maluco aí? Desculpe Vamos ficar mais quietos O volume não é um problema, cara de boneca Mas o conteúdo Ele tá falando besteira Eu não consigo ouvir isso O que quer dizer? Por favor, evite conversas Esse é o General Godfrey de Taren Comumente ele vem aqui e bebe Por causa da chuva Porque a chuva em Tormund deixa ele deprimido Ou ele diz Ele não faz muita piada Eu não conheço ele Ele deve ser novo E não deveríamos nem querer conhecê-lo Lembre-se Matt está Mantendo sua identidade em segredo Ah lá Lembre-se Matt Matt é o cara que tá perseguindo a gente Lembre-se de manter sua identidade em segredo Até chegarmos em Tormund Não é muito longe Esse Daimbrant de que você estava falando Queria mudar o mundo Ele queria mudar Ele queria cumprir grandes feitos Isso é admirável Você não ouviu o que ele tava fazendo? É claro que eu ouvi Você sabe quantas pessoas ficam no caminho do progresso E são esmagadas todos os dias? Os fracos morrem Não é diferente da boa e velha guerra Como Esse cara é maluco Agora calha a boca O que você está tentando me dizer? Que você não concorda comigo? Não Você quer dizer que a vida da sua filha pesa mais do que o progresso? Killian, se segure Mesmo que você dê uma surra nele E fuja O vilarejo vai sofrer as consequências Só um pai Outra filha Não deve ser tão difícil pra você Vocês se reproduzem como ratos Como coelhos Você vai se lembrar Você provavelmente vai se lembrar Da sarjeta que você Encontrou a mãe dela pela primeira vez Encontrar uma nova vítima lá Seu babaca Caramba, mano Que cara cuzão O que você disse? Com quem você acha que está falando? Ah lá, toma porrada O Glenn deu porrada nele Me desculpe Me desculpe O que você fez? Eles vão se vingar do vilarejo inteiro agora Nesse dia não pode piorar O cara está dormindo ali Ele está dormindo Graças a Deus E você? Eu estou grato por Mas por favor Saia agora Se tivermos sorte Ele vai esquecer tudo Quando acordar Primeiro esse Daimbridge Depois desse general Godfrey O que acontece de errado Com essas pessoas? Bom Pessoas têm o potencial De ser anjos E ainda assim Escolhem agir como demônios Mas não podemos deixar Com que isso nos derrube É o nosso trabalho Fazer o mundo melhor É por isso que Temos que reconstruir Nosso grupo Glenn Vamos embora Vamos sair do vilarejo Pelo norte Caramba, galera Está tudo bem, Rafael Eu ouvi que o demônio Atacou o banquete Sim Eu só tenho alguns arranhões Isso é um alívio Você é necessário aqui Vossa santidade Está se comportando estranhamente Como? Ele fechou metade Das igrejas No sul da Pangeia E quase todos Os orfanatos Nas cidades livres Consegue imaginar O caos Que está acontecendo agora? Os cidadãos Estão aterrorizados Estão perdendo a fé Ele tem suas razões Eu não consigo ver As razões dele Eu já falei com o Sardome Inquisidora Eva Não se preocupe tanto Esta lâmina serve Para julgar os hereges Ô louco Não há outra função Este tópico Não recai Sobre sua jurisdição Nós somos a espada Da igreja Você não me diz Você não precisa me dizer isso Mas se eu não conhecesse Vossa santidade Os alvos De vossa santidade Como é que eu vou Como é que eu vou saber Onde atacar Uma espada Não precisa ver Ela precisa ser guiada Por uma mão firme Para encontrar o seu alvo Chegou um aleatório Aí ó Eita porra Malu Vossa santidade Sabe disso muito bem Sabe o que ele está fazendo Inquisidor Wyatt Ele está esperando Venha Conversaremos outra hora Olha isso Ralf Por que você Rafael Por que você voltou? Houveram complicações Eu precisei Sim 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 Eu já ouvi sobre isso Um demônio Alguma coisa Você se esqueceu Suas ordens Você é o espadachim Mais confiável Que eu tenho em mãos E ainda assim Me machuca mais Pelo retornar Tão rápido Perdoe-me Vossa santidade Eu vou sair Para Valandes Imediatamente Está em boas mãos Comigo Sobre minha supervisão A igreja Vai se expandir Muito mais Por que Valandes Se eu posso Perguntar a santidade Valandes É um pântano De Doentias Doentices Como você sabe Guerra está acontecendo Lá por anos Já é a hora De mostrar aos pagões A verdadeira O verdadeiro caminho Deixe Rafael ver É cuidar disso E nós ganhamos Um assentamento Lá Marcas Chegou agora Senhor Marcas vai recebê-lo Agora Senhor Hum E o Papa Ah ele é o Papa Obviamente Ó ótimo Então você Venha comigo Vocês três E esse maluco Que Pareceu do nada Cuidado com sua Nós temos motivo Pelo 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 Nosso Pelo nosso Número Vermelho Vossa santidade Eu confundo Esse diálogo Cuidado com sua Língua Diferente de você Eu tenho uma Reputação a manter Você não pode Culpar o negócio Ruim Sozinho Não pode As divisões Da igreja Estão Roubando dinheiro Para todo lado Soldados Igrejas Padres Orfanatos E você Sabe quais Países As pessoas Não pagam Mais taxas Quase lugar Nenhum E eu ouvi Que o senhor Fechou vários Locais Ah eles Estão reclamando Que o Papa Fechou vários Lugares E eles Estão ficando Sem dinheiro Basicamente Eu ouvi Que você Fechou vários Lugares E de onde Vem o dinheiro Agora Provavelmente Está fugindo De você Você Deixa isso Mais fácil Para vocês Nós talvez Não conseguimos Não consigamos Fazer Um lucro Direto Mas O sucesso De todos Os seus Departamentos É a base Do nosso Trabalho Nós somos Os que Civilizam Os bárbaros Nós transformamos Macarcos Em homens Para que eles Possam usar Nossas ferramentas E jogar Dinheiro Nos nossos Bolsos Sem a igreja Você não é nada Sim, sim Bem falado Papa Chega Olha, chegou Um aleatório Aqui Pare com isso Todos vocês Nossa santidade Com certeza Tem suas razões Para conseguir Se apossar De alguns Desses locais Eu confio nele Ele é o fundador Da nossa fé Eu não vou Tolerar Desrespeito Perdoe-me Milord Mas é Hora de Resultados Eu ouvi Um relatório De Valandes Inquisidor Rafael Eu confio Em você Para retornar Lá logo Ah, o Rafael É aquele cara Que lutou Com o demônio Na festa Eu farei isso Essa noite Milord Normalmente Nenhuma fera Me Assustaria Mas esse demônio De olho vermelho Estava Ele era muito poderoso Olho vermelho Você diz Milord Por favor Venha mais perto O resto de vocês Saia da sala Ok Ele vai Ele vai contar Para a gente Alguma coisa Que a gente não sabe Mais perto Ajoelhe-se Impossível Milord Você Realmente Encontrou Não é O que quer dizer Milord A mãe Sagrada Ela está em Valandes Poderia ser Seria o destino Nos unindo Unindo eles Dois Eu não Entendo De agora em diante Você está Sobre Meu comando Direto Mas a minha fé Me obriga A servir O Papa E vai continuar Desse jeito Rafael Me escute Sua missão Permanece A mesma Mas além disso Você tem duas coisas Para fazer Para mim Primeira Em algum lugar Em Valandes Está o túmulo De lei de reina Você precisa Encontrá-lo O túmulo Da lei de reina Mas ainda mais Importante Você precisa Trazer a mãe Até mim Ela retornou Você encontrou Ela no banquete O nome dela É princesa Celeste A valquíria De Taren Traga ela A mim Rafael Ela é a fundação Da nossa fé E da nossa Companhia Há muito tempo Atrás Quando Eldrea Ainda era dividida Em milhares De reinos E uma guerra Acontecia Em cada canto Um mal abismal Apareceu É dito Que esta criatura Foi criada Do sofrimento Desespero E ódio Da humanidade Em sete dias Ela colocou O mundo Em um mar De chamas E extinguiu A vida Em quase todo lugar Nenhuma arma Existente Era capaz De destruí-la Eldrea Parecia perdida No entanto Com o poder De um De um E sobre E sobre O comando Da mãe sagrada O mal Foi selado Até hoje Ele dorme Em sua jaula Esperando a chance A chegada Da mãe sagrada É um sinal A hora da batalha Final Se aproxima Rafael Rafael Ficamos Na encruzilhada Do destino É a sua tarefa Seguir a luz Para o caminho Correto Você é responsável Pelo futuro Desse mundo Caramba Caralho Porra É isso Mano Vamos pegar Mais habilidades E caramba Galera Esse episódio Foi muito bom Na moral Esse foi um dos melhores episódios Desse jogo Na moral O cara lá O maluco Fazendo experimento Com as pessoas Só loucura Cara Uma loucura Traz a outra Cara Bom galera Eu não vou encerrar agora não Pera aí Deixa eu ver se eu posso teleportar Rolling Fields Eu posso teleportar Vamos teleportar aqui Vamos pegar O nosso emblema Que a gente não pegou Porque o jogo Não tinha Águinha Para a gente rezar Esse é o emblema Do guerreiro Vamos pegar o emblema Do guerreiro E vamos encerrar Galera Oferecer água Sagrada Simbora Oh Eu recebo Aventureiros De valandes Minha voz Ecoa Pelo 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 seu coração Fodas Provem-se dignos E receberão A benção Oh louco Quatro cavalinhos Nossa senhora Já tá assim Os quatro atacam antes Os quatro cavalinhos Atacam antes Não é justo não Vamos Vamos dar um decoy aqui Em um dos cavalinhos Para diminuir um pouco O dano que o grupo toma Reduzir a defesa De geral Vamos curar a geral Se a gente não tivesse Se a gente não tivesse dano Para fazer essa luta Aqui A gente já teria Já teria apanhado Muito Aqui Isso aqui Dá dano em área Eu não sabia Eu não sabia Que o Water Jump Dava dano em área Vamos lá Vou finalizar Os cavalinhos Com o Mecha Toma Toma Acabou Você dominou o desafio Bravo guerreiro E provou o digno Aceite o emblema Oferecido por Madin O guerreiro Agora vai em frente Bravos guerreiros E curiosos aventureiros Defenda o futuro De Ah Aê mano Conseguimos o emblema Do guerreiro Vou equipar no Glenn Ataque e HP Pronto O Glenn agora É o guerreiro Quais skills Tem o guerreiro? Quais skills Tem um guerreiro? Arms break Power pierce Ok Vão ser essas skills Que a gente vai usar Galera Vou encerrar por aqui Até o próximo vídeo De Chain the Tackles Beleza Então Falou